Bom pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como colocar o pagamento do cartão Nubank no débito automático, é isso mesmo, já está disponível essa função, vou mostrar aqui o passo a passo. Então aqui no aplicativo, eu vou descer um pouquinho, você também vai descer um pouquinho, e você vai ver que no meu, por exemplo, já aparece aqui a opção assistente de pagamentos. Então eu clicando aqui, eu já consigo ir para fazer o cadastro do débito automático. Caso o seu não apareça aqui nessa posição, você vai fazer o que? Você vai descer até o finalzinho da página, pode descer, e aqui embaixo pessoal, onde aparece se descubra mais, você vai arrastar para a lateral, pode arrastar, que aqui mais ou menos na terceira opção, você vai encontrar a função débito automático, assim em lilás, como está escrito aqui quero conhecer, você vai ver a opção débito automático, você clica nele, tá? O meu não está aqui, o meu está na parte de cima, então eu vou clicar aqui na opção assistente de pagamentos, para eu conseguir colocar o pagamento da fatura do cartão no débito automático. Aqui você vai clicar agora em adicionar débito automático, clica, e observem que agora já está disponível aqui a opção débito automático da fatura do cartão Nubank. É aqui que você vai clicar, pode clicar, você vai ser direcionado para essa página aqui, onde você consegue fazer a configuração, tanto da data de vencimento, ajusto limite, enfim. Mas como a gente está querendo colocar a fatura no débito automático, a gente vai marcar essa opção aqui, débito automático da fatura. Então, você tendo dinheiro na conta, automaticamente na data de pagamento, de vencimento, a data do meu vencimento é todo dia 4, então vai vencer dia 4 do próximo mês, ou automaticamente o sistema vai fazer a cobrança, o pagamento da fatura e o dinheiro que eu tiver na minha conta, o saldo vai ser retirado para poder pagar essa fatura. Então, para isso acontecer, é só você clicar aqui nesse círculo, pode clicar, pague sua fatura automaticamente. Aqui, eles colocam que ativando o débito automático, sua fatura será sempre paga na manhã do dia do vencimento, usando o saldo que tiver na sua conta. Então, para funcionar, você tem que ter saldo na conta, tá? Clique em ativar agora. Eles trazem algumas informações importantes, é justamente em relação ao horário de pagamento, você pode desativar quando você quiser, e tem que ter saldo na conta, tá? Para você fazer. Se você não tiver saldo, eles vão te avisar. Clique em confirmar agora, vai pedir para você digitar a sua senha de 4 dígitos, você digita, e pronto, pessoal, sua próxima fatura será paga automaticamente. Eu acabei de cadastrar aqui o pagamento da fatura do cartão Nubin, que é um débito automático. É esse o passo a passo, espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal. Se inscreve no canal.